A Flasco, a gente vem funcionando de 2003 para cá como uma verdadeira democracia operária. Nós temos aqui, funciona nessa sala, o conselho de fábrica, que tem um representante de cada turno e de cada setor. Nós somos em 13 atualmente, zeladoria, portaria, administrativo, dos diferentes turnos da produção, e é onde a gente discute o cotidiano da fábrica. Fora isso, nós temos as assembleias gerais, que acontecem mensalmente, e claro que a qualquer momento pode ser convocada uma assembleia extraordinária. Nós tomamos a primeira decisão aqui, quando a fábrica foi ocupada, de reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, de 44 para 40, fazendo com que nós conseguimos implementar uma pauta histórica da classe trabalhadora, que é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Depois, nós conseguimos reduzir para 30 horas semanais sem redução de salário, 6 horas diárias. A rotina de trabalho em uma fábrica sobre o controle dos trabalhadores, eu acho, em particular, muito interessante. Muito bom, porque a gente fazemos só 6 horas de trabalho, entendeu? Não tem patrão, não tem aquele chicote da patronal, a gente trabalha todo mundo contente, porque nós estamos produzindo para nós. É como que fosse uma cooperativa, que não é ainda essa cooperativa, né? A gente tem uma ideologia que é lutar pela estatização da empresa, entendeu? É uma ideologia de pinhão de chão de fábrica, né? E a gente estamos nessa caminhada já indo para os 11 anos, e eu, em particular, acho muito bom. A fábrica, ela é uma fábrica do ramo químico, plástico. Nós produzimos tambores plásticos de 25, 50, 100, 200 litros. Então, nós temos os trabalhadores que a gente chama, né, do chão de fábrica, são os operadores de máquinas, mas o setor de PCP, o setor de expedição, depois tem o setor comercial, e nós temos o setor, além da zeradoria portaria, nós temos o setor, que é muito particular dentro de uma fábrica ocupada, que é o setor de mobilização, que acaba exercendo uma tarefa, né, junto com uma responsabilidade na comunicação, mas toda a articulação política de uma fábrica ocupada. Desde que a gente ocupou a Flascô, a gente passou por uma discussão de que a gente queria que a fábrica fosse coletiva, da comunidade, da classe trabalhadora. Nós não identificamos a fábrica como nossa, como se nós fôssemos donos da fábrica. Então, o que a gente fez? A gente abriu a fábrica para a comunidade. Como a gente fez isso? Basicamente de duas formas.